Olá galera, sou o Chefe Atuleto, estive essa semana na fábrica da Espetoflex, vendo como é produzido um espeto, é muito legal, é só máquina de precisão, alta tecnologia, muito interessante mesmo, vou mostrar para vocês como se faz essa gravação no espeto aqui, você pode escrever o seu nome, nome do seu pai, amigo, a pessoa que você está dando de presente, nome da sua empresa, é muito show, tudo feito a laser, vamos lá pessoal, nos segue aí. Aí, vamos abrir o site www.espetoflex.com.br, vamos direto para a página principal, vamos em produtos, aí você procura o espeto, escolhe o produto aí, e agora nós temos aqui, personalizar espeto, olha que a hora que eu vou escrevendo o nome Múcio Teixeira, já vai aparecendo ali no cabo do espeto já, para você ter uma visão. Então, você escolhe o tipo de letra, nós vamos gravar com o número 3, aí tem tipo 1, 2, 3 e 4, aí tem todas as explicações, o valor da gravação, olha que bonito fica aí, Múcio Teixeira. Aí, você pode escolher o tipo de letra que você quer, automaticamente você faz o seu pedido aí, esse pedido já vai direto para a fábrica, aonde o técnico vai providenciar, olha aí, já está a lista dos nomes que vão gravar, vão ser 4 espetos com o nome de Múcio Teixeira. Olha aí, o técnico já está pronto aí, preparando a mesa aí, olha, para a gente poder gravar o espetoflex aí, é gravado a laser no aço inox. Olha, bacana vai ficar, já está na posição correta para ser gravado e começou o laser aí, olha. Fica perfeito, qualidade, muito bonito. Você tem 4 tipos de letra para escolher, para fazer a gravação no seu espeto. Faça o pedido direto no site, que a fábrica recebe lá, já para providenciar o seu espeto com o nome gravado. Você pode gravar o nome da pessoa que você está dando de presente, o nome da sua empresa, é muito bonito, muito interessante verificar isso aí. Você personaliza o seu espetoflex, espeto giratório ou pilha, o único com 5 anos de garantia. Aí terminou o Teixeira, vamos escrever Múcio agora. Qualidade é tudo aí, olha. Olha que bonito. Agora o laser vai fazer o acabamento final. Aí o detalhe aí, olha aí, Múcio Teixeira, olha que letra bonita. E aí Múcio Teixeira, olha que é legal. Mas você vai fazer o acabamento final. Ainda também vai ter que fazer o acabamento final. E aí E aí E aí Obrigado.